A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que dispõe sobre procedimentos ambientais simplificados para as atividades de microporte com potencial poluidor baixo. Nós vamos acompanhar agora a reportagem de Kézia Loyola. Jesus Gadelha, que mora na zona rural de Pacajus e vive da agricultura, começou este ano a criar porcos para aumentar a renda familiar. Atualmente ele tem três animais, duas fêmeas e um macho. O agricultor que pretende aumentar a criação buscou junto ao Banco do Nordeste crédito de 6 mil reais destinado ao incentivo de pequenos negócios no campo. Mas para obter o recurso, ele precisa apresentar ao banco, entre outros documentos, a licença ambiental por adesão e compromisso, conhecida como LAC, documento emitido pela Semace. Estou querendo construir, aumentar os porcos aí, comecei. Aí eu dei a entrada no empréstimo aí, mas está dando burocacia. Está faltando essa licença para conseguir o crédito. Estélio Gama, presidente do Instituto Nordeste de Cidadania INEC, afirma que para adquirir o microcrédito da agricultura familiar, é necessário, entre outros documentos, a licença ambiental por adesão e compromisso, chamada de LAC. Segundo o presidente do INEC, a baixa escolaridade e a falta de acesso à rede mundial de computadores tem dificultado a emissão da licença ambiental. Esses agricultores tinham muitas dificuldades para tirar a LAC, que é a licença ambiental por adesão e compromisso. Então, isso levava que muitas vezes esse crédito, que era um crédito para sair rápido, um crédito para sair com 15, 20 dias no máximo, esse crédito demorava meses. Isso por quê? Porque o nosso agricultor familiar, ele tem uma baixa escolaridade, ele tinha dificuldade, a própria, apesar de o sistema estar tudo na internet, mas esse agricultor muitas vezes não tem acesso à internet, não tinha computador. E diante disso, a gente viu que uma solução, que muitas vezes, aquelas informações que estavam sendo pedidas na LAC, elas poderiam ser dispensadas ou simplificadas para que o agricultor pudesse ter um processo menos burocrático. A CEMAS, órgão responsável pela emissão da LAC, explica que o processo para retirar a licença ambiental por adesão e compromisso é simples. Segundo Emanuele Leitão, diretora de Controle e Proteção Ambiental, a LAC não passa por análise técnica, apenas pela avaliação documental. A quantidade de dias para a emissão dessa licença foi reduzida drasticamente. Esse processo, antes, ele passava por um crivo técnico, e hoje em dia ele é mais uma análise burocrática, de documentação que é feita. Então, numa média de 15 dias, essa licença é emitida. Para facilitar a vida de pequenos agricultores e produtores, foi aprovado na sessão desta quarta-feira, na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que dispõe sobre procedimentos ambientais simplificados para atividades de microporte e com potencial poluidor baixo. A iniciativa do deputado de Assis Diniz, isenta de licença ambiental, por exemplo, a criação de animais, o cultivo de plantas medicinais, o cultivo de flores, bem como projetos agrícolas de sequeiro, projetos de irrigação e outras atividades enquadradas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente para pequenos agricultores e produtores. O que nós estamos buscando é garantir que se dê condições mínimas e a simplificação é uma dessas condições para que aquele trabalhador, e nós estamos falando daquele trabalhador que está lá no chão, está lá na roça, aquele trabalhador que quer empreender. Nós não podemos aceitar que seja razoável que para uma licença se tenha as mesmas exigências para quem está produzindo 100 mil litros de leite para o empreendimento que vai produzir mil litros.